Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje tentaremos criar a espada mais poderosa do universo. Tá preparado? Preparado! Vai funcionar assim. A gente tem que juntar as espadas iguais e cada hora vai formando uma nova. Já sabia que é aquele jogo clássico, né, Novote? Sei! E a gente tem que chegar até o último nível com essa mega espada. Começamos aqui com essa de madeira que é bem fraca, mas se tu juntar duas espadas de madeira, olha o que acontece. Pega essa aqui, junta com essa e... Tcharam! Tem uma espada de ouro! Nossa! Já uma espada de ouro assim bem no início? Aham! E Novote, tu tem que ir para a tua fazenda lá de espadas porque tu não consegue aqui me ajudar. Então a gente vê quem consegue criar a mais poderosa e a gente pode batalhar também, viu? Ok, então eu vou criar minha espada de ouro. Olá, Novote! Nós somos vizinhos! Ali, ó! Enquanto consegui juntar, me avisa! Tá, cheguei! Vou juntar duas aqui e... Tem uma espada de ouro! Agora, eu juntando duas espadas de ouro, vamos ver o que é que vira. Aqui! Nossa! Olha essa aqui, uma espada roxa! Será que é uma espada de ametista? Pode ser! E, Velhote, eu vou juntar aqui, ó. Vamos ver. Nossa, que bonita! Ela tem tipo uma estrela, né? Aham! Então, bora! Tem que ir juntando até criar a mais poderosa de todas. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou melhorar pra aparecerem espadas logo de ouro. Não vai mais aparecer espada de madeira. Já evoluiu o nível, ok? É nesse primeiro quadrado aqui que tem de upgrade. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui agora só tá aparecendo espada de ouro. E eu juntando duas espadas roxas. Vamos ver o que é que vai virar. Tcharam! Como assim? O quê? Eu pensei que eram espadas e do nada apareceu uma marreta. É verdade. Do nada uma marreta assim, de quê? De metal? É. Eu pensando que teriam espadas malucas, mas eu acho que juntando vários tipos de marreta e outras ferramentas, as espadas voltam, né? Isso. Eu acho que vira marreta, vira machado, depois volta essa espada, né? Será? Então, peraí. Vamos ver o que é que acontece juntando duas marretas de metal. Bora ver! Tcharam! Tcharam! Acertou, Novote? O machado de pedra. Sério? Legal. E depois, velhote, quando a gente pegar uma espada bem legal, a gente pode fazer uma batalha, né? É verdade. Então, bora. Ficando cada vez mais forte, eu vou aumentar aqui, ó. Pra chegar em mais espadas. No caso, a minha fazenda só cabe cinco espadas. Se eu melhorar aqui... Pronto. Agora cabem seis. Agora, vamos lá. Eu tenho que juntar dois machados. Deixa eu ver se eu já tenho dinheiro. Ah, pronto. Agora sim, só aparece espada roxa. Evolui. E eu tenho que juntar essa com essa. Vira uma marreta. Agora, juntando duas marretas, vira um machado. E agora dois machados viram o quê? Tcharam! O quê? O que é isso? Parece uma espada de lava. Sério? Nossa, eu tô juntando aqui, ó. Os machados. Tá. Novote, então, quando tiver a tua espada de lava, vamos batalhar pra ver quem vence? Bora. Tô te esperando aqui. Juntando. Quando tu criar aí, me avisa que eu tô melhorando muito a minha fazenda de espadas. Vou fazer agora. Vamos lá. Aê! Criou? Pronto! Nossa, que bonita! Então, bora, Novote. Agora pra batalha. Ah, só pode sair da tua fazenda se tu não tiver com nenhuma espada na mão, ok? Ah, tá. Eu percebi que eu saía e eu voltava pro mesmo lugar. Então, eu tô te esperando aqui pra gente fazer uma batalha com espada de lava. Haha! Vamos lá? Bora! Se prepara para perder! Pra ganhar! Toma! Toma! Quem vai ganhar? Vamos ver! Nossa, ela tem poder de lava! Perdi! Deu, tem! Nossa, Velhote! A minha vida ainda tá verde. Tu quase não sugou nada de mim. Será que a minha espada não presta? É falsa? Ou então tu tava errando os ataques, né? Pois é! Melhorei! Agora só tá vindo marreta e deixa eu tentar criar a próxima espada depois da de lava. Vamos ver o que vai vir. Aqui. Bora lá! Tô juntando aqui! Criei! Nossa! Sabe aquela bola de espinho? Sei! E parece que tem lava, parece um vulcão! Sério? Nossa, eu tô juntando aqui. Ainda não consegui criar outra espada de lava. Tá, agora eu vou colocar pra aparecerem mais espadas aqui no meu. Tem agora sete. E deixa eu juntar, ver se eu consigo criar uma nova bola dessa de metal com ferro. Vai lá, Velhote, tu consegue! Eita, tá começando a ficar difícil, viu? Vou criar agora. Vou juntar duas espadas de lava e... Nossa! Também é de lava, né? Aham. Tem um novo de lava aqui. Agora eu vou juntar. Essas duas bolas de espinho com lava vai virar... Tcharam! Nossa, Novote! Outra espada? Aham, uma mega super espada bem poderosa. As espadas voltaram, viu? Legal! Ok, eu acho que agora eu vou evoluir o nível das minhas espadas, que na verdade são marretas. E vamos ver o que vai virar. Tcharam! Agora só tem machado. E, Velhote, uma dúvida. Tá vendo que tem uns ovos de pet por aqui? Ah, é verdade. Quanto que é um ovo de pet mais barato? O quê? 250 mil? Não acredito. Mais barato? Aham, no Volte, esses pets são muito caros. Então, bora lá. Acho que a gente não vai ter pet aqui, não. Temos que conseguir chegar até o último nível da espada. E, pessoal, se vocês estão gostando desse jogo, clica no like rapidão. Vou contar até dois e você deixa o like aí. Vamos lá? Um, um, dois. Dois. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal Joganovote, que é o canal do Novote. E bora lá, que eu vou evoluir aqui todos os machados que eu tenho. Machado virou espada de lava. Agora espada de lava com espada de lava que virou a bola de espinho. Peço de outra. Essa espada, essa última, ela parece uma espada, assim, de grama, né? Aham, é verdade. Será que terão espadas de elementos? Eu acho que sim, ó. Porque já foi de lava, né? Aí pode ter de fogo, de gelo, de água, de um monte de coisa. Agora eu vou juntar essas duas espadas que parecem espada de grama e virou... Tcharam! Nossa, é uma espada toda, assim, serrilhada. Eu não sei. Como é que tá o nome aqui? River Sword? É, não sei. É uma espada, assim, toda maluca. Só sei que ela dá oito de dano, Novote. Eita, então vamos batalhar quando tiver outra espada bem legal? Tá. Vai lá, que eu já tô evoluindo aqui as minhas espadas, esperando o Novote pra conseguir essa espada aí, que eu não sei como é que ela é. É uma espada maluca. Eu acho que tu tá achando que tu tá indo bem rápido. Ah, eu tô aqui, não sei porquê. Eu tô evoluindo as espadas, aumentando a capacidade aqui. Agora eu vou colocar oito espadas na minha fazenda. Pronto. Tô juntando aqui, ó. O máximo que eu posso. Agora eu vou juntar. Juntando, junta isso com isso. Esse aqui com esse. Esse com esse. Nossa, eu já vou conseguir uma nova, viu? Eu vou agora... A próxima depois da de planta, não tem? Eu vou conseguir agora. Eu já vou conseguir depois da de planta. Eita, mas eu vou te alcançar. Tô bem rápido agora. Olha lá, vou juntar duas dessas e vai virar a nova espada, que é... Tcharam! Que isso? Na verdade é uma espada, sei lá o que é isso aqui. Parece um tridente. E ele é bem poderoso, viu? Será que tem alguma espada que solta, assim, um poder? Tipo assim, uma espada de choque que solta, assim, um relâmpago? Será? Não vou, tipo, de ter mesmo. Ia ser legal, né? Aham. E eu quero logo evoluir. Vou evoluir aqui as espadas todas. Pronto. Agora vai ficar mais fácil. Juntar esse com esse. Esse aqui com esse. Esse. Peraí, são tantas que eu tô até confuso. Essa aqui com essa. Essa com essa. Agora falta mais uma. Eu vou juntar bastante dinheiro porque não tá aparecendo muito aqui pra mim. Aumenta pra elas aparecerem mais, ó. O meu tá aqui oito. O teu tá quanto? O meu tá quatro. Eita, não vou ter que melhorar aqui, ó. Já vou colocar pronto nove. Até porque eu tinha melhorado as outras coisas, entendeu? Tem que melhorar aqui pra aparecer mais espadas, entendeu? Aí tu ganha mais moedas. Juntando tudo. Agora eu vou juntar esses dois tridentes e... Tcharam! Nossa! Sabe o que virou? O quê? Uma marreta ultra gigante de ouro que dá onze de dano. Velhote? O quê? Vamos fazer uma batalha? Tu vai com essa tua última espada e eu vou com essa aqui que eu tô, que é tipo um tridente. Tá, mas na verdade a minha espada é uma marreta, tá? Tá, não tem problema. Vamos lá. Bora! Que agora eu vou causar terremoto, que é o martelo do Thor! Ha! Ha! Velhote, precisa de habilidade também. Não é só ter a espada mais forte. Então eu acho que eu ainda venço. Tem certeza, Novote? Vamos lá? Bora! Já! Já! Toma! Toma! Terremoto! Super poder! Terremoto! Nossa, eu não acredito que eu vou perder. Perdi? O quê que aconteceu? E do Velhote, por que o meu suga mais? Galera, o quê que tá acontecendo? Mesmo com a melhor marreta de todas, eu perdi. O quê que tá acontecendo? Será que na verdade as espadas são feitas de plástico e essa marreta é uma marreta de plástico que não funciona? Eu tô começando a achar que sim. Isso não é justo! Peraí! Vou melhorar isso, melhorar isso e isso. Pronto! Agora sim. Deixa eu evoluir e vou ter depois uma nova marreta, uma nova espada, sei lá o que que pode vir. E eu vou te ganhar, Novote. Tá, quando tu quiser uma batalha é só falar. Eu tô me preparando aqui. Eu tô achando que o Novote tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que que é. O que que é? Pode me dizer. Nada, Velhote. Na verdade, tu tá na minha frente aí. Tu tá conseguindo as espadas mais poderosas. Por que será que as minhas espadas não funcionam? Não sei, porque tu tá, tipo assim, fazendo elas muito rápido. Eu tô fazendo com calma pra fazer uma espada bem resistente, sabe? Será que é isso? Peraí que eu vou juntar duas marretas dessa e vou ter... Nossa, Novote. Agora uma espada muito poderosa do olho. Tipo do Enderman. Essa é do Minecraft? Eita. Legal. Eu já tô com muitas moedas. Nossa. Já vou evoluir. Eu tava com trezentos e poucos mil. Nossa, tu conseguiu muitas. Eu tô aqui juntando muitas. E eu tô aqui tentando evoluir. Bora ver qual vai ser a mais poderosa. Junta essa com essa. Essa aqui sai. O tridente com esse. Vira o quê? Esse martelo. Nossa. Tô melhorando aqui. Cadê? O que é o próximo? Ah, não. São dois tridentes. Já sei o que é. Dois tridentes. Eu junto esse. Aí duas marretas de ouro. Vira a espada desse aqui. Com o olho verde. E... Tcharam! Peraí. O que é isso? O que é? Eu não entendi. Eu criei outra marreta de ouro. Tô com uma marreta de ouro agora. Acabei de criar. Mas essa é a marreta de ouro evoluída, Novote. Ela dá 12 de dano. Eita. A minha dá 11. Então eu quero ir pra batalha. Vamos? Bora. Eu vou. Vamos, Novote. Que agora eu não desisto. Essa marreta de ouro evoluída. Eu tenho certeza que vai ganhar do Novote. Eu não vou perder. Ou será que eu vou... Bora ver a diferença. Peraí. Ah, olha aí, Novote. O teu só tem uns fios de ouro. Tá vendo que o meu, assim, é uma parte maior? É. E tem umas pedrinhas em todos os lados. A minha só tem aqui na frente, parece. Haha. Então bora? Bora. Valendo. Toma. 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 Tem remoto. Tem remoto. Tem remoto. Agora eu vou ganhar. Não é possível. Não é possível. Vai. Não. Velhote. Quase que tu me vence. O que que tá acontecendo, galera? Tá com algum problema essas espadas? Eu tô fazendo errado. Vixe. E agora? Eu acho que eu ganho moedas por te derrotar. Sério? Ah, que bom. Então dá pra te comprar uma nova atualizar aí e melhorar as tuas espadas, né? É. Vou melhorar aqui. Tá. Vamos ver. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Que tá dando alguma coisa errada, galera. Essas espadas e essas marretas não tão funcionando. Mas agora eu vou criar uma nova. Cria. Eita, novote. Agora se prepara que essa daqui é forte, viu? Eu tô preparado. Já já eu vou ter a marreta igual a tua. Então, quando tu ficar com ela pronta, eu te chamo pra uma nova batalha. Que tem uma coisa te esperando aqui. Então aproveita, velhote, pra ficar treinando aí. Tá. Vou treinar. Pra perder, né? Que eu só sei perder aqui nesse jogo. Pronto, eu vou juntar essa com essa. E pera que eu já vou criar uma nova. Deixa eu melhorar aqui, ó. Pra já começar a dar a espada mais poderosa. Pronto. Agora. Ah, novote. Agora que essa é de ametista. Aquela roxa era outra coisa. Ah, era? Aham. Essa aqui tá ametista. Ah, sim. Agora que tem um nome, né? Aham. Deixa eu melhorar aqui pra caber mais espadas. Melhora. Prontinho, ó. Agora tem... Doze espadas. Quer dizer, eu falo espada, mas é marreta, espada, um monte de coisa. Pronto, velhote. Nossa, eu não tenho a marreta não, velhote. A minha é uma espada aqui. Eu acho que tu já teve ela. É tipo um olho. Ah, essa é depois do olho que é a marreta, entendeu? Ah, eu pensava que já era. E agora? Eu batalho com ela. Tu quer batalhar? Quero. Vamos lá. Não é possível que eu vá perder com essa espada de ametista feita de pedras preciosas. Vamos, novote. Tô pronto. Só que essa espada, ela tem o mesmo ataque da marreta. Então só mudou a forma. Ha-ha. Vamos. Bora. Já. Toma. Agora eu ganho. Agora eu ganho. Agora eu ganho. É possível. Ela tá muito poderosa. Tá estudando muito. O quê? Galera, o que que aconteceu? Peraí. Pessoal, acabei de descobrir por que o novote tava me vencendo direto. Ele tava com um poder de dois vezes de dano. Agora eu também tenho, novote. Velhote. Eu que tinha comprado sem querer. Ah, agora sim. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, eu também comprei. Se prepara aqui. Vamos pra batalha depois, viu? Então, quer dizer que agora vai ser de igual pra igual, né? É. Ha-ha. Agora sim eu vou ganhar. Se prepara. Deixa eu juntar aqui. Eu vou juntar aqui pra ter duas dessa diametista. Pra eu criar a nova espada mais rara de todas. Eu nem sei quantas espadas tem aqui, novote. Tu sabe? Eu acho que umas 50, né? Será? É, geralmente tem essa quantidade. Tá aparecendo aqui um monte de marreta evoluída. Vamos lá. Deixa eu criar. Agora vai. Será? Junta essa com essa. Espada diametista. E agora, a próxima. Olha! Mais uma marreta. Deixa eu melhorar aqui o meu. Tá. Vai melhorando aí. Que eu tenho bastante dinheiro. Que eu vou tentar criar logo mais uma nova. Não vou perder tempo. Pronto. Deixa eu juntar. E duas diametista. Tenho duas marretas verdes. E agora duas marretas verdes. Virou. Eita, novote. Agora é a espada de lava. Eita! De novo? Não. Essa é a mais poderosa até agora. Viu? Tá. Agora tem aquela marreta de ouro. Nossa, todo mundo tá atrasado, hein? Eu te amo pra batalha agora, viu? Eu aceito. Ai, dá pra comprar pet. Nossa, eu tenho muita moeda. Vou comprar um pet de um milhão. Comprei. Vou juntar mais. Tira uma aranha. Uma aranha comum. Vamos ver. Será que esses pets ajudam? Eu acho que sim. Será que é aumentar a força? Equipei. Não sei nem pra que funciona, mas... Nossa, legal! O pet ajuda a criar espada! Sério? Nossa, eu preciso de um urgente. Ah, que legal! Obrigado, aranha. Você tá criando as espadas. Valeu! Enquanto isso, eu vou batalhar com o novote. Ah, deixa eu escolher aqui a melhor espada. A mais poderosa. Quer dizer, marrita no caso, né? Ah, quando o novote vier e agora que eu tô com dois de ataque de verdade, vamos batalhar. Vamos lá? Fica aqui já. Oi, novote! Eu vou te provar que eu não preciso de dobro de ataque pra vencer ninguém. Será? Tá de igual pra igual. Vamos? Vamos! Já! Toma! Toma isso! O novote usou dois de ataque, mas agora eu vou ganhar dele. Pega! Pega! Toma! Ganhei! Galera! Tá, eu já sei. Eu sou ruim nesse jogo. Eu não quero mais batalhar com o novote. Deixa eu evoluir aqui todas as espadas e criar uma nova, né? Eita! Novote tá muito forte. Aqui, agora eu preciso de duas marretas verdes dessas e depois eu vou criar a próxima espada que é juntando duas de lava. Aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Eita, Novote! O que foi? A espada verde dupla! Nossa! Essa é boa, viu? Eu tô até confuso aqui porque essas marretas são tão iguais, né? Aham. E eu vou criar logo a nova depois. Depois da espada verde dupla, vamos ver o que vai ter aí. Nossa, a espada é muito bonita. Esse aqui com essa. E agora juntando a espada dupla com a espada dupla. Eita, Novote! E aí? A espada espacial feita com pedras de meteoro e galáxia. Eu vou ter uma nova agora que eu não sei o que é essa aqui. É muito bonito, nem falou dessa. Olha essa aqui, feita com pedra espacial e pedaços de galáxia. Estou esperando o Novote para batalhar com ele. Eu vou ganhar! Eu ainda vou derrotar o Novote. Oi, Novote! Tudo bem? Olha essa aqui, achei tão bonita. Tá vendo aqui as minhas? Tô. Qual que é? Essa aqui, ó. Gostei muito dessa. Ela é gigante, né? Eu quero usar ela, então. Tu não comprou o pet, não, para te ajudar? Ainda não. Quanto é que é? Um milhão, né? Deixa eu ver aqui. Tem de um milhão, tem de quinhentos mil, tem de vários. Vem, agora eu te espero para a batalha. Bora? Ah, tem que tirar, né? É. Pronto. Vamos lá, velhote. Agora eu ganho, né? É possível, pessoal. Bora! Já? Já! Vamos! Pega! Toma! 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 Ganhei! São os dois ataques e me derrotou. Olha, essa espada aqui do espaço é muito boa, viu? Eu vou comprar mais um pet que tá me ajudando. Tá, bora lá. Então eu tenho que juntar as duas espaciais. Acho que eu vou evoluir aqui. Eu tirei o igual. Sério? Deixa eu evoluir aqui. Pronto. Evoluindo as de lava. Nossa! Aqui já criou um novo, que eu nem vi qual era. O pet criou. E velhote só pode equipar um pet. Ah, é? Ah, eu gastei de girar a toa. Então, ok. Juntando duas espaciais. Tem essa marreta aqui roxa. Agora juntando duas marretas. Eita! Olha essa! Qual? Uma que mega poderosa. Eita! Agora eu te ganho depois, Novote, viu? Vamos lá. Agora eu vou criar a nova espada e... Tcharam! Eita! E aí? Feita com estrelas cadentes. A espada da estrela cadente, Novote. Eu tô com uma marreta aqui que tem esmeralda, sei lá. Essa eu já passei. Mas ela é bonita. É bonita? Olha, vamos criar agora a próxima. Depois da espada de estrela tem... Nossa, o que é isso? O quê? Ah, agora que eu criei aquela de lava que tu falou. Essa aqui é a espada de cristal. Cadê? O meu sumiu tudo! Como assim? Será que eu fiz o rebirth sem querer? Não acredito, velhote. Foi! Eu tinha criado uma espada... Foi! Eu tinha criado uma espada de cristal! Ah, não! Será que foi a última? Ah, pode ter. Será que recomeça quando tu chega na última? É, eu cheguei na espada de cristal. Quem viu a espada de cristal comenta assim. Eu vi! Vamos lá! Só quem viu mesmo... Será que tem aqui uma foto? Olha! Eu posso conseguir ela, né? Na minha aqui, Novote, na minha estátua tem espada de cristal aqui. E na minha tem... Ah, tá! De lava, que é a última. Ah, tá! Entendi. É, pelo menos a gente chegou até a espada de cristal e criamos a mais poderosa de todas. Valeu, né? E, velhote, que tal uma batalha final? Novote, eu só tenho uma espada de madeira. Verdade. Ah, não é justo, mas eu vou para a batalha. Bora! Bora? Eita! Toma! Toma! Ah, não suga nada. Pega isso! Faz isso! Não! Beijinho! Poxa! Mas tudo bem, galera. A gente conseguiu evoluir muitas espadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!